Use automóveis é sucesso absoluto em vendas porque aqui você encontra qualidade, preço baixo e condições de financiamento super especiais. Esta semana eles prepararam 4 ofertas, apenas 4 só para você sentir o gostinho. Se prepara porque na sua tela agora tem Astra GLS 2.0 Ano 2000 completo, entrada em mensais de R$ 479,00, lembrando que esse Astra é completo. Tem Classic Life 1.0 Flex Power 2008, pequena entrada, quando eu digo pequena é de apenas R$ 2.000,00, mas mensais de R$ 509,00. Tem também Corsa Hatch, modelo Joy, belíssimo carro no 2007 com kit visibilidade e também alarme, pequeníssima entrada, é pequeníssima entrada, R$ 1.000,00 apenas, olha só. E mensais de apenas R$ 5.99,00 para um carro lindo como esse. E também tem Ford KGL 2007, limpador traseiro e desembaçador traseiro. Esse você leva para casa sem entrada e mensais de apenas R$ 499,00. Venha aproveitar, comendador Wetter 1481. Telefone aqui da US é muito fácil, 3035-3333, anotou? Então presta atenção, 3035-3333. Telefone aqui da US é muito fácil, 3035-3333. Telefone aqui da US é muito fácil, 3035-3333.